Essa semana, por exemplo, eu atendi um casal de irmãos, né, e eles emagreceram, né, veio de retorno e tal, emagreceu legal ali, média ali de 4, 5 quilos cada um, e aí eles falaram, não, a gente mudou muito, Mariana, a gente mudou tudo lá em casa, a gente só faz os alimentos que você prescreveu, né, e agora tá fácil porque só nós dois, só que aí a gente, a única coisa que a gente foi mantendo foi o refrigerante zero que você falou pra gente, ah, beleza, vai ficando. Você tá vendo que são pessoas que saiu do sedentarismo, começou a alimentar bem, emagreceu, mas eu vi muito esse comportamento, peraí, a gente consegue seguir isso, consegue fazer atividade difícil, mas como a gente vê ali que dá pra consumir um pouquinho de refrigerante zero, né, a gente consegue ter uma aderência nisso. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Você mudar o comportamento total da pessoa diante de vários alimentos muito ruins, a ponto de você, não, beleza, bebe um pouco do refrigerante zero, só que faça tudo certo. Então, porque é o seguinte, você não vai conseguir mudar o mindset da pessoa, sabe? Dificilmente, dificilmente. Assim, eu já tive pacientes que a gente, mudou muito a vida, sabe? Mas eu falava com os pacientes que vinham com muita frequência, assim, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela emagreceu 26 quilos, E aí ela vinha, hoje em dia ela tá com um pouquinho gordura, ela é quase parecida assim comigo, assim, sabe? Os braços sequinhos, a barriga também. Mas é tipo, era a pessoa que vinha todo mês, todo mês, metódica, assim. Então, assim, por exemplo, hoje é que dia? Hoje é dia... Vinte. Dezenove, né? Vamos supor, ela consultou hoje, né? Aí vamos supor que eu planejei a dieta e mandei dia vinte. Aí ela marcava o retorno dia vinte de fevereiro. Necessariamente, entendeu? Bem metódica. Mas ela chegou pra mim com uma alimentação qualquer e tal, e com 26 quilos a menos, né? Mas aí ela mudou a cabeça dela. Mas eu vi que mudou porque ela vinha com muita frequência, e nas consultas a gente conversava. Então, tipo assim, ela, não só porque ela teve o resultado, mas, sabe, todo apoio, assim. Ela falou, Marina, tipo, eu gosto de vir aqui porque a gente conversa, aí eu saio daqui já, sabe, aquele animado e tal. Então eu vejo que, e é isso que os profissionais deixam desejar, é a conversa. O povo vai lá pra conversar. O povo tá carente, entendeu? O povo precisa. Tá cheio de problema, né? Ai, o povo precisa. A hora que você chega lá e conversa, às vezes você conversa, nem é coisa, assim, tão relacionada sobre a nutrição, mas de vida. Querendo ou relaciona. Você vê que a pessoa já sai mais animada, já sai, sabe, já com aquela vontade ali de fazer diferente, só por causa de uma conversa. Você acha que esse seu biotipo, esse, eu acho que você tem motivo, as pessoas, quando chegam lá e te veem, falam assim, pô... Absoluta. É, porque você vende também a sua imagem, né? Ah, lógico que sim. Eu acho estranho, tipo assim, você vai no nutricionista e ele não tem o padrão que é considerado o melhor dentro da estética. Não é? Você entende? É quase que é uma obrigação, pô. É, eu sei. Não dá pra romantizar tanto, né? Tipo assim, falar que... Ah, não. Você pode ser gordinho, sim. Não tem nada a ver o gordinho com a saúde, né? Eu entendi. Entendi o que você quis dizer. Mas eu acho que o cara tem que estar, no mínimo, dentro de um padrão bem lógico de saúde, né? É, é que na verdade, a gente vive numa sociedade que faz, assim, a comparação, assim, ou talvez eles pensam muito sobre aparência, né? Então, assim, existe isso. Claro. Claro que eu não vou falar assim. Ah, não. Tipo, eu sou o jeito que eu sou só porque eu gosto e tal. Tá, eu gosto, mas é óbvio que eu sei que aparência também me ajuda nesse sentido, né? De um possível marketing, mas também eu vejo uma vantagem porque é uma forma que eu consigo, entre aspas, seduzir o paciente. Você tá entendendo? Porque eu consigo conversar com ele e passar coisas que eu faço, que ele pode fazer e vai dar certo. Mas o poder de convencimento é muito grande. Mas ele pode acreditar, porque ele tá vendo, né? Claro. Aquele cara assim, ah, faz isso que vai dar certo. Ah, dá certo. Que boa, né? Que boa essa. Deu certo, nem que seu. Mas vem comigo, vai dar, né? É, isso. E também, o fato de eu fazer é mais fácil pra eu explicar pro paciente. Uhum. Tipo assim, ó. Ah, sinto fome. Tá. Quando eu sinto fome, olha só, eu faço isso e sado. Testa com você. Vai que dá certo. Ou não, provavelmente vai dar certo, entende? Então, você tem um poder de convencimento maior. E assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, entendeu? Eu adoro essa frase. O exemplo arrasta. Então, eu vejo assim, as pessoas que começam a conviver mais comigo, elas acabam... Talvez eu não mudo muito, total, a vida delas. Mas elas acabam fazendo muito próximo das coisas que eu faço, entendeu? Porque é por exemplo. Exemplo. Então, o poder de convencimento é muito grande. Então, eu acho que você tem que fazer, né? Pra poder exemplificar isso. E você se sente bem, assim, quando tem um resultado positivo? Nossa, caraca. Muito. Muito, sim. Mas assim, eu fico muito, muito feliz. Não só pela questão da estética, sim, mas pelo comportamento da pessoa. É porque, assim, ó, a gente como profissional, a gente vai fazendo... Como é que eu vou falar pra vocês? Leitura de... Não é de imagem. Como que fala de comportamento? O jeito que a pessoa senta, o jeito que a pessoa fica ali no consultório, né? Então, leitura de... Como que chama isso? Leitura de imagem, de comportamento, não é? Cara, é... É, o jeito que a pessoa senta, o jeito que ela fala, o jeito que... Leitura corporal. Leitura corporal. Então... Se você é introvertida, subvertida, tudo. É, tudo. Não, é o jeito de sentar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sento com as pernas pra dentro, se uma paciente chega e ela tá assim, ó, é porque ela já tá querendo ir embora. Se ela senta... Sério, ela já tá pronta pra sair. Agora, se ela senta assim e fica de frentinho comigo, ou ela faz isso aqui, ó, aí eu sei que ela tá gostando. Então, é fantástico isso. Tem pacientes que... E é porque a consulta vai ser... Você manja disso também? Tem pessoas que a hora que a paciente... Eu cruzei o braço, mas é um hábito meu, tá? Tem pacientes que sentam assim, ó, ó, isso aqui, ó. A hora que ela faz isso aqui, eu falei, meu Deus, ganhei a pessoa. Como que ela senta desse jeito aqui no meu consultório? Teve uma vez que uma paciente falou assim pra mim, aí eu achei o auge da minha profissão. Nossa, Marina, eu tô aqui conversando com você e, cara, eu tô achando que eu tô, tipo assim, num barzinho com uma amiga. Aí aquilo ali, eu falei assim, não. Aí eu ganhei a pessoa. Isso é legal, isso é legal. Porque aí eu sei... Convenço total. Convenço total. Entendeu? Então, já tive vários pacientes que sentaram desse jeito, com o pezão, tirou o chinelão, um pezão assim em cima e... E eu olhei aquilo lá e falei assim, pronto, ela vai fazer o que eu falei lá. Tipo assim, se ela não seguir, ela vai falar pros outros. Cara, vai lá. Porque eu me senti à vontade, ela é demais, não sei o que. Vai. Eu não fiz a dieta, mas você vai fazer e vai dar certo. No máximo, no mínimo, ela vai falar isso, né? Se a gente faz leitura. Eu falo que deve ser muito louco, assim, você ver o comportamento das pessoas mudando mesmo, assim, né? E as pessoas gostam de ver isso, né? Muito, muito. Tem gente que segue na rede social, tem reality show dos caras gordos, emagrecendo, todo mundo quer ver aquilo lá, né? Muito, é fé. Você tá em contato com isso o dia todo, né? Muito. E não só o comportamento, mas a forma que os pacientes vão voltando com adereços. O que que é isso? A pessoa vai emagrecendo ou vai cuidando, ela volta ali de maquiagem, ela volta com o cabelo, a roupa diferente. E daí eu já olho e já falo pra pessoa, você fez isso, né? Tipo, você passou maquiagem hoje. Você tá com o cabelo escovado. Ela, tô. Eu falei, então eu sei que você tá feliz. Ela, é, tô animada, é a coisa que eu não, que eu não tava prestando atenção. Mas por quê? Porque a pessoa tava cabeça baixa, né? Então, tipo assim, a minha profissão é algo que a gente consegue mudar outras esferas ali, né? Na vida.